Oi pessoal, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, eu sou a Janânia Cordeiro e dessa vez não vai ser pedir aula não, eu quero que você conheça algumas histórias de pedir com vocês essas histórias de sucesso, se você é uma de nossos clientes e tem nenhuma história de sucesso tão linda quanto essa que você vai ouvir agora, me chama no WhatsApp que eu quero contar a sua história Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho para você receber as notificações porque tem muitos vídeos aqui ensinando você a fazer um artesanato lucrativo Se não está recebendo as notificações, não está por dentro da nossa programação nos segue lá no Instagram, acompanha os nossos stories, eu estou sempre postando lá as novidades eu vou deixar aqui na descrição o número do nosso WhatsApp você pode entrar lá e pedir para colocar o seu número na lista de transmissão porque toda vez que tiver alguma coisa nova a gente avisa você direitinho meu nome é Maria Célia, moro em São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro trabalho com artesanato há mais de 20 anos trabalho com vários tipos de artesanato agora no momento estou trabalhando com flores em EVA eu conheci os moldes em extensio de Janaína Cordeiro no canal do YouTube assistindo as aulas com a Jussiara Santos que é uma professora maravilhosa também e os extensio de Janaína é maravilhoso é de uma praticidade incrível ele faz... é muito bom você fazer seu trabalho assim com eles por quê? que rende mais seu trabalho é uma maravilha trabalhar com eles, eu amei o meu sonho é no futuro é ter uma empresa para continuar fazendo meus arranjos que é a coisa mais maravilhosa para mim o que eu mais gosto de trabalhar é com meus arranjos na minha cidade onde eu moro, o meu trabalho, ele é bem reconhecido, muito mas através desse concurso de flores realista, ele passou a ser mais conhecido, por quê? porque eu consegui alcançar um número maior de clientes falando um pouquinho do segundo concurso de flores realista foi o primeiro que eu participei e eu gostei muito porque foi uma experiência incrível para mim através desse concurso eu tenho certeza que eu consegui alcançar muitas pessoas, entendeu? muitas mesmas que gostaram do meu trabalho porque eu consegui alcançar meus trabalhos através das redes sociais, por indicação de amigos, familiares, enfim é assim que eu consigo vender meus amigos o objetivo no artesanato é que um dia eu gostaria muito de poder expor meu trabalho numa lojinha até mesmo numa feirazinha, entendeu? para o meu trabalho ser mais reconhecido quando eu comecei a fazer flores realistas eu comecei a mostrar meus trabalhos, entendeu? para os meus amigos, meus familiares e também comecei a dar aula no colégio no interior de Miracema, estado do Rio de Janeiro e lá eles gostaram muito do meu trabalho os alunos gostaram muito de trabalhar comigo lá foi muito bom, foi muito gratificante para mim e aí Tchau. 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 Tchau.